Olá, meu nome é Júlio César Fernazer Moreira e eu sou estudante de doutorado no programa de solos e nutrição de plantas. O meu trabalho visou avaliar o efeito de espécies vegetais e épocas do ano sobre as comunidades bacterianas presentes na filosfera, serrapilheira e solo isosférico da floresta amazônica. Os resultados revelaram que em todos os compartimentos florestais estudados, a espécie vegetal foi capaz de selecionar uma comunidade bacteriana específica. No entanto, o efeito climático decorrente de uma forte seca ocorrida durante o experimento foi o principal determinante na estruturação da comunidade bacteriana presente em todos os compartimentos florestais, mas sobretudo na filosfera. O nosso trabalho dá um importante alerta de que o aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos podem representar enormes prejuízos ambientais, que ainda não foram completamente dimensionados, mas que possuem enorme potencial para alterar o equilíbrio funcional da floresta amazônica.